Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Eu sou Edgar de Oliveira e hoje eu quero analisar com vocês o belíssimo Salmo 41, mais um Salmo de Davi. Após a análise desse Salmo, nós iremos orar. Então você já pode deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, tá bom? Para que possamos orar hoje e durante toda a semana. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, porque aqui no canal você aprende a Bíblia versículo por versículo e a história do cristianismo em ordem cronológica, uma exclusividade aqui do canal. Então não perca essa oportunidade. Nesse Salmo 41, que é mais um Salmo de Davi, você verá Jesus Cristo traído por Judas Iscariotes, tá? Porque esse é o grande tema desse Salmo aqui, embora também as verdades reveladas aqui nesse Salmo podem e devem ser aplicadas em nossas vidas também, tá bom? Esse Salmo maravilhoso começa assim. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Esse é o terceiro Salmo que começa com uma bem-aventurança, havendo nesta uma ampliação lógica e sequencial em relação às primeiras. A primeira bem-aventurança é investigar a palavra de Deus. A segunda é o pecado perdoado. E a terceira aqui é o pecador perdoado produzir frutos para Deus, disponibilizando-os para o bem dos outros. Os pobres são os pobres em bens materiais, fracos em força física, menosprezados em reputação e desanimados de espírito. Aquele que ama os pobres e cuida dos outros é, então, cuidado por Deus. Deus nos mede com a nossa própria medida. Os dias de dificuldade ocorrem até mesmo para os mais generosos. A mais sábia provisão para os dias de privações é feita por aqueles que deram abrigo às pessoas quando os tempos eram melhores para eles. Jesus continuou vivendo até que a sua hora chegou e nem puderam as astutas artimanhas de Herodes tirar-lhe a vida até que a hora aprazada chegasse. Mesmo assim, nenhum homem lhe tirou a vida, mas ele a deu e a tomou de volta. Essa é a porção de todos os que são feitos semelhantes ao Senhor. Eles abençoam e serão abençoados, conservam e serão conservados. Cuidam da vida dos outros e eles mesmos serão preciosos à vista do Senhor. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Como eterna e compassiva é essa imagem. Como ela aproxima o nosso Deus das nossas fraquezas e enfermidades. Quem já ouviu tal coisa do velho e cruel Júpiter ou dos deuses da Índia ou da China? Essa é a linguagem peculiar ao Deus de Israel. É um abençoado desmaio quando a pessoa cai nos braços de Deus, sendo assim apoiada por Ele. A graça é o melhor fortificante. O amor divino é o mais valioso estimulante para o paciente desanimado. Torna a alma forte como um gigante, mesmo quando os ossos doloridos estão saindo pela pele, dilacerando-a. Não há médico como o Senhor, não há tônico como a sua promessa, não há bálsamo como o seu amor. Dizia eu, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma porque pequei contra Ti. Temos de ser mais fervorosos pela cura da alma do que pelo bem-estar do corpo. Ouvimos muito sobre a cura da alma, mas com frequência nos esquecemos de cuidar dela. O pecado e o sofrimento são companheiros inevitáveis. Observemos que Davi entendia que o pecado era principalmente mal, porque era dirigido contra Deus. Esta é a essência do verdadeiro arrependimento. Nosso Senhor Jesus Cristo jamais poderia ter usado tais palavras, a menos que haja aqui uma referência ao pecado que Ele tomou sobre si por imputação. Ou seja, os nossos pecados. Dessa maneira, e somente dessa maneira, podemos enxergar o Senhor dizendo Tenha piedade de mim, Sara a minha alma porque pequei contra Ti. Ou seja, isso só pode ser admissível de ter sido falado pelo Senhor se Ele estivesse se referindo ao nosso pecado que estava sobre Ele. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo Quando morrerá Ele e perecerá o Seu nome? Quanto melhor o homem, mais provável e mais veninosa a difamação. Não é assim? As línguas más são línguas ativas que nunca se ocupam com a verdade. Jesus foi infamado ao extremo, embora não houve crime nele. No caso do Senhor, eles clamaram Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Atos 22, versículo 22 As luzes do mundo não são prazerosas para o mundo. Pobres morcegos cegos voam para a lamparina na tentativa de derrubá-la. Mas o Senhor vive e guarda os santos e os seus nomes. Se algum deles vem me ver, fala coisas vãs. O seu coração amontoa a maldade saindo para fora. É disso que fala. É trabalho miserável ter espiões rodando frequentemente o dormitório, fazendo visitas a pretexto de bondade, mas com malícia no coração. As conversas fingidas são sempre ofensivas e nauseantes para os honestos, sobretudo para os santos sofredores. O nosso Senhor Divino teve muito disso vindo de corações falsos, que lhe vigiavam as palavras. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim, imaginam o mal, dizendo, Uma doença má se lhe tenha pegado. E agora, que está deitado, não se levantará mais. Como entusiasticamente se unem os cães para caçar o antíloque. Quisera Deus que fôssemos tão unidos na obra santa, quanto os perseguidores são nos projetos maldosos, e que fôssemos tão sábios quanto eles são astuciosos. Eles murmuram entre si para que uma maldição caia sobre o amigo doente e que fique cravado no seu ser. Exatamente assim foi o nosso Senhor reputado por ferido de Deus e oprimido, conforme Isaías 53, reciclo 4. Os inimigos imaginaram que Deus o abandonara e o entregara para sempre nas mãos deles. Quanto engano! Até o próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Assim foi Aitofel com Davi e Iscariotes com o nosso Senhor. Judas era apóstolo, gozava de livre acesso à privacidade do grande mestre, ouvia-lhe os pensamentos secretos e, por assim dizer, tinha permissão de ler o próprio coração dele. Até tu, Brutus! disse César ao expirar. O beijo do traidor feriu o coração do nosso Senhor, tanto quanto os cravos às mãos. Judas era o tesoureiro do colégio apostólico. Quando há extrema e restrita confiança, um ato cruel é mais severamente sentido. Judas comeu no mesmo prato que o seu Senhor, e, portanto, podemos dizer que ele foi o mais amaldiçoado, e que a sua deslealdade fez com que ele vendesse o mestre por preço de escravo. Porém, tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me, para que eu lhes dê o pago. Tenham cuidado aqui. Bem, temos de realçar primeiro que Davi era uma pessoa que desempenhava a função oracular, e ele pôde, sem a menor vingança pessoal, desejar castigar os que lhe tinham insultado a autoridade e difamado-lhe a figura pública. O nosso grande apóstolo e sumo sacerdote não tinha nenhuma hostilidade pessoal, mas até mesmo ele, pela ressurreição, deu o pago aos poderes do mal e vingou-se da morte do inferno por todos os ataques viz interpostos contra sua causa e pessoa. É claro que nós não devemos agir como nossos antepassados da antiga aliança agiam, retribuindo olho por olho e dente por dente, pois o espírito do Evangelho é melhor do que o da antiga dispensação. Devemos agir de forma completamente diferente, dando a outra face e pagando o mal com o bem. Sempre, sempre assim. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Todos ficamos alegres com sinais que pronunciam o bem. Davi sentia que era um presságio auspicioso ele, depois do profundo vale, não ter sido entregue totalmente para o inimigo. Se o crente não triunfa dos seus inimigos, ele deve ficar alegre por eles não triunfarem dele. Se não temos tudo o que queremos, devemos louvar a Deus por tudo o que temos. Muito há em nós sobre o que os descrentes podem exultar. E se a misericórdia de Deus mantém a boca dos cães fechada, quando poderia estar aberta, temos de lhe dar a nossa mais sincera gratidão. Que maravilha é que quando o diabo toma parte na discussão com o pobre, errante, acamado, abandonado e caluniado, pobre santo, apesar de todo o sofrimento, e diante dele o diabo se apresenta com mil línguas mais para ajudá-lo, mesmo assim não vence. Mas no fim, tem de retirar-se de maneira furtiva e sem reputação. Aleluia! Glória a Deus por isso! Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. A nossa simplicidade e consistência são o resultado do sustento divino. Somos como óculos sem hastes, que só ficam na posição vertical enquanto são segurados com a mão. Se dependermos de nós mesmos, caímos, escorregamos e quebramos tudo. É graças ao Senhor que somos diariamente sustentados e não caímos em pecado horrendo. Este salmo maravilhoso termina com uma doxologia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. A benção inicial proferida pela boca de Deus volta a ser proferida pela boca do seu servo Davi. Não podemos adicionar algo à bem-aventurança do Senhor, mas podemos extravasar os nossos desejos gratos. Estes Ele aceita, como recebemos pequenos presentes de flores de crianças que nos amam. O termo usado para Senhor aqui é Jeová, originado do tetragrama sagrado, que é o nome pessoal do nosso Deus, que é o Deus de Israel. E aqui eu não estou me referindo a Jeová como o nome pessoal de Deus. O nome pessoal de Deus é expresso no tetragrama, mas ninguém sabe exatamente qual a pronúncia certa. E outra coisa aqui que aparece é que o Deus é o Deus de Israel. Esse é um título ligado à aliança, demonstrando a relação especial que Deus tem com o povo eleito. E de século em século, é o modo mais forte de expressar duração infinita. Nós morremos, mas a glória de Deus permanece ininterruptamente sem pausa. E a expressão final, amém e amém, significa assim seja, de uma forma intensificada. Assim as pessoas acoplavam ao Salmo um brado duplo de confirmação santa. Juntemo-nos de todo o coração a este brado. Esse último versículo serve de oração para a igreja universal de todas as épocas, mas ninguém pode contá-la com maior doçura do que aqueles que, como Davi, experimentaram a fidelidade de Deus em tempos de necessidade. Amém e amém. Glória a Deus. Que Salmo lindo, não é verdade? Agora nós iremos orar. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, faça isso agora aqui nos comentários, para que durante a semana nós possamos continuar orando por cada pedido. ore comigo. Senhor Deus, somos felizes porque o Senhor nos ensinou a viver amando as pessoas, voltando os nossos olhos para além de nós, para os pobres e necessitados. Desejamos viver assim, tendo um coração cheio de amor e misericórdia, pois o Senhor nos livrará no dia do mal. O Senhor nos livrará e nos conservará em vida. Seremos abençoados na terra e Tu não nos entregarás à vontade de nossos inimigos. O Senhor nos sustentará no leito da enfermidade. Tu nos restaurarás da nossa cama de doença. Sim, as doenças virão, mas o Senhor nos sustentará. Senhor, tenha piedade de nós. Sara a nossa alma porque somos pecadores. Contra Ti é que pecamos. Tenha misericórdia de nós. Os nossos inimigos falam mal de nós e desejam a nossa morte. O nosso pior inimigo, o diabo, deseja nos tragar. O ódio infernal habita em muitos corações neste mundo de trevas. Ó Senhor Deus, tem sido assim. Pessoas agem de forma violenta e tramam coisas cruéis contra o Teu povo. Ó Deus, muitos de nós já foram traídos pelos próprios amigos que comiam nosso pão, mas que se levantaram contra nós. Porém, Tu, Senhor, tem piedade de nós e levanta-nos para que possamos triunfar sobre tudo e sobre todos através da maior das forças que rege todo o universo, o amor. Que sejamos instrumentos fiéis do amor do nosso Redentor. O Senhor é aquele que nos favorece e não permite que nosso inimigo triunfe sobre nós. Tu nos sustentas na nossa sinceridade e nos põe diante da Tua face para sempre. Que todas as forças inimigas sejam enfraquecidas, que as cadeias e grilhões que têm tentado destruir a vida de nossa família, de nossos familiares e amigos, sejam frustrados pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor levante o Teu povo com autoridade, com poder e com fé para que as hostes inimigas batam em retirada. Deus, venha libertar os que se encontram em depressão, oprimidos com medo incontrolável e com desânimo demoníaco. Senhor, liberta os cativos, põe em liberdade todos os algemados e conceda paz aos Teus filhos que a Ti oram neste instante. Que cada pedido colocado aqui nos comentários recebam a Tua graça e sejam acolhidos em Tuas poderosas mãos. Que a Tua provisão alcance o Teu povo e que haja uma solução para cada demanda. Que os enfermos sejam curados, que os desempregados sejam fortalecidos e continuem perseverando até que a vitória chegue. Abra, Pai, uma porta de emprego para estes que têm lutado, que têm colocado os currículos, têm orado, têm se preparado. Que o Senhor os abençoe com o trabalho digno. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre aqueles que estão com alguma enfermidade para que eles sejam totalmente curados. Colocamos o nosso país também diante do Senhor. Que cada autoridade nesse país receba a visitação do Teu Espírito Santo para que haja quebrantamento genuíno, para que haja arrependimento, para que haja um novo cenário em cada canto deste país. Oramos a Ti, no nome de Jesus, Teu amado Filho e nosso eterno Salvador. Amém. Glória a Deus por esse momento tão precioso. Não saia desse vídeo sem antes compartilhá-lo com os seus contatos e grupos de WhatsApp. E é claro, se você ainda não deixou o seu pedido de oração, deixe agora, tá bem? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora também. Que Deus continue te abençoando muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus.